Deixe o seu like se ainda não deixou, se ainda não for inscrito e gosta desse tipo de vídeo. Se inscreva aí em nosso canal, acione o sino das notificações. Esperamos que algo saia de fora do Brasil, porque aqui de dentro não tem, né? Não tem como sair nada daqui. E o único jeito, né? Não sei se é o único jeito, né? Não posso falar que é o único jeito. Mas o Brasil sofrer sanções de outros países para que alguém, né? O legislativo se mova e tire de lá esse pessoal que nada faz a não ser destruir o nosso país, né? Pelo menos vamos ver quando o Donald Trump, que provavelmente ele irá assumir a presidência dos Estados Unidos, se ele vem nessa baderna que está aqui, aplicar sanção. O único, pelo menos a minha visão, é uma forma de tentar mudar alguma coisa, é aplicar sanção, né? E o Brasil, um país desse tamanho, se for aplicado sanção dos Estados Unidos, a coisa pode azedar muito, muito, muito mesmo. Fome, miséria, muita coisa pode acontecer. E aí sim, o legislativo acordar e ir lá e tirar esse câncer, né? Que está aclopado aí em nosso país. Olha isso aqui, Petrobras reduz o preço da gasolina e perde 21 bi em valor de mercado na bolsa. Gente, o burro, né? Ele vê isso aqui e fala, não, mas a gasolina abaixou. Mas abaixou a gasolina, maravilha, né? Mas isso aqui vai chegar, tá? Essa conta aqui, ó. Ela chega. Não adianta achar aqui. Tá lindo e maravilhoso porque abaixou a gasolina. Porque a conta, uma hora, ela chega.